Música Na Pela TV, no Campeonato Intermunicipal de Santa Terezinha, estamos aqui com o diretor de esporte da cidade de Itatim. Zé Carlos, a expectativa para esse início de campeonato aqui de Santa Terezinha, você que está dirigindo o time de Itatim? É, inicialmente, eu queria dizer que é um prazer a gente participar do evento desse, organizado aqui pela Secretaria de Esporte Santa Terezinha. E, mais importante, é que vai haver um intercâmbio, esse intercâmbio é importante entre municípios, que o Guacipa Itatim, o Casual, o Santo Terezinha, o Rafael Jardim, o pessoal de Aguim, enfim, esses municípios próximos, que tem uma particularidade importante, que todo mundo conhece todo mundo, mesmo que o mundo seja um distinto diferente, todos se conhecem, e sempre que tem um evento desse, existe aquela alegria, tem um encontro com as pessoas que participam do esporte, Você sabe que o esporte é uma válvula importante, para tirar os ovos do caminho errado, e a gente veio também participar com muita força, a gente agradece o convite, e dizer que esse evento tem culpa dar certo, porque vai ter o apoio do prefeito aqui em Santa Terezinha, Como também o nosso prefeito lá de Itatim, que está apoiando, através da Secretaria de Educação e do Esporte, então, mais uma vez, repito, que nos sentimos honrados em estarmos aqui com a esposa. Olha, por coincidência, é uma feliz coincidência, eu trabalhei com todos os prefeitos de Itatim, de todo o município, há 17 anos, e a gente foi fazendo trabalho, A gente foi fazendo trabalho, que nos sentimos honrados em casa, mas essa concidência, existe uma vontade maior, de apoio amado, doutor de campo e tal, nós estamos com o nosso planejamento, Quando vamos ter campeonato de futsal, campeonato de futebol de campo, futebol social, nós estamos na expectativa da inauguração de mais 3 quadros de Itatim, Nós estamos em paz de conclusão do maior ginásio de esporte da região, o maior ginásio completo, o ginásio de porto do Rio, então, com isso, vai lá no caminho, vai vencer bastante o nosso esporte de Itatim, E o prefeito está realmente imbunido com o propósito de incentivar os esportes, existe grande expectativa para o futuro, não muito longe, De nós termos um esporte mais avançado, mais assim, de progresso, o nosso município da região.